Fala flautista, seja muito bem vindo para mais um vídeo e a aula de hoje é dedicada para quem está começando basicamente do zero quero falar com você sobre como emitir os primeiros sons na flauta o que acontece nesse universo maluco dos flautistas que fala de respiração, apoio, embocadura o que é bocadura, boca mole, não tem nada disso a gente vai falar muito simples, muito fácil e vai te ajudar muito a tocar as primeiras notas na flauta primeiramente só com o bocal e depois com a flauta inteira vamos lá a primeira coisa que você vai precisar é do seu bocal vamos separar a flauta do bocal para facilitar todo esse processo muita gente vai te falar um monte de cores sobre embocadura e eu não quero que você veja nenhum vídeo sobre isso só veja esse daqui e não pense em mais nada por quê? porque a embocadura pode ser muito mais simples do que você imagina ai meu Deus, o que é embocadura? como é que faz para ter embocadura perfeita na flauta? não existe nada disso a embocadura perfeita é a sua embocadura perfeita cada um de nós tem um formato dos lábios, uma arcada dentária, um corpo, um tudo então não adianta você querer seguir um desenho perfeito que você vai ter que imitar isso é besteira, não existe o que você precisa é sim manter o seu rosto o mais relaxado possível isso vai te dar uma embocadura perfeita, a sua embocadura perfeita eu quero que você faça algo muito difícil agora eu quero que você pegue o bocal da flauta coloque ele encostado nos lábios bem de leve feche os olhos e sopre se você ficar meio torto, não der certo você olha primeiro para ele, para saber onde ele está coloca aqui, não pensa em nada não faz nada e sopra simples assim coloca aqui, relaxado não fica sério, não fica feliz, não fica nada o mais relaxado possível fecha os olhos para você não se influenciar no que você está vendo e sopra é isso que você precisa fazer para ter a embocadura perfeita na flauta isso aqui vai te ajudar a tocar desde o mais iniciante até o mais avançado é o que vai levar você durante esse caminho se você começar estica daqui, puxa dali põe para baixo, põe para cima e não sei o que vai dar merda não vai ficar bom você precisa manter a sua embocadura o mais relaxado o mais natural possível e realmente é simples assim não precisa nada mais que isso coloca a flauta aqui tá, ai meu Deus, e agora o que eu faço? fecha os olhos respira duas, três vezes relaxa e sopra isso é a embocadura na flauta não tem nada mais que isso espero que esse vídeo tenha eliminado toda e qualquer possível dúvida ou bicho papão que você possa ter na sua cabeça não existe embocadura na flauta é a sua embocadura perfeita relaxado sem esticar sem puxar sem nada disso tudo bem? qualquer dúvida comenta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de te responder um grande abraço espero que essa aula tenha te ajudado e muito e que o seu som fique cada vez melhor eu te vejo na próxima aula tchau tchau tchau